Música Muito boa tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos! Tá começando mais um SBT Sport, mais uma semana chegando ao fim E a gente, claro, vamos trazer, olha, muitos gols aqui Tem jogos pela Copa América, você que tá em casa, tá ligado Hoje nós vamos mostrar gol pra Dedéu, a gente vai deixar você por dentro de tudo Tem Campeonato Brasileiro, tem o Corinthians, tem os... E o Marinho, que gol que o Marinho fez, misericórdia! Vou mostrar pra você, chama a gente no zap aí, manda sua participação 18991437891, senhoras e senhores, Rafa Rod está aqui comigo, sensacional! Muito boa tarde, garoto, tudo bem? Tudo ótimo, Mário, boa tarde pessoal de casa Tava com saudade, Mário, de vir aqui fazer o SBT Sport? Sempre, né filho? Eu sou da casa aqui É isso aí, a gente sente foda dos meninos, né? Eu tive que aguentar o Laerte esses dois dias E ainda bem, que você teve que aguentar ele lá Tá tudo certo, tá tudo certo, Mário Isso aí, como você falou, Copa América, mais uma semana repleta de jogos chegando ao fim Campeonato Brasileiro, os paulistas muito mal, exceto Bragantino, como a gente falou ontem aqui no programa Líder do Brasileirão Jogando muito, tá louco Antes, peraí, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui pro Rafa Porque a partir de segunda-feira eu vou passar o bastão pra ele Ah, beleza Tá bom? Beleza Aí você fica aí, você cuida do programa até dia 19 Eu vou sair de férias, ele vai cuidar do programa até dia 19 Aí eu volto Eu e o Caio Esteves Aí você me passa o bastão de volta Beleza Beleza? Você vai jogar a cadeia e a faixa, tá? Só tocando a bola pro Caio Esteves Você joga com a seis, lateral esquerda ali Você joga a dez e a faixa, beleza? Beleza, tamo junto Então tá bom O Uruguai desencantou e venceu a Bolívia Lanterninha do grupo A gente tá falando de Copa América Vitória que classifica os uruguaios pra próxima fase E pode dar moral no mata-mata Eu acho que vai ser com o Brasil, hein? Põe na tela Luiz Soares e Edinson Cavani já viveram dias bem mais inspirados Vestindo a camisa do Uruguai Reparem nesse lance Os dois se enrolaram E o goleiro Carlos Lamp O maior destaque da Bolívia na Copa América Evitou o gol Ambos ainda tentaram de cabeça Também sem sucesso Aos 39 minutos Saiu o gol Uruguai Numa infelicidade do boliviano Quinteiros Que fez contra O Uruguai só não ampliou graças a Carlos Lamp Que defendeu a cobrança de falta de Luiz Soares O segundo tempo começou e Lamp continuou se destacando Foi praticamente ataque contra a defesa A cada cinco finalizações uruguaias A cada cinco finalizações uruguaias Uma da Bolívia Luiz Soares percebeu o Lamp adiantado e quase marcou um golaço Nem a entrada do artilheiro Marcelo Moreno mudou o cenário para a Bolívia Que está praticamente desclassificada E ainda pega a Argentina de Messi Na última rodada O maior brilho do jogo veio do alto E estava do lado de fora da Arena Pantanal A bela lua em Cuiabá Emprestou um pouco de luz a Cavani Que enfim desencantou Fechando o placar Foi o primeiro gol do atacante do Manchester United Na Copa América Uruguai 2, Bolívia 0 Com a vitória por 2 a 0 Os uruguaios se classificaram Agora vão em busca de um segundo objetivo Fugir do Brasil nas quartas de final O que só será decidido Na última rodada da primeira fase Quando o Uruguai enfrentar o Paraguai E que jogo vai ser esse, meus amigos? É isso aí, Mademus Que jogo, hein, seu Rafael? Isso aí A celeste olímpica, né? É aquele ditado, né? Ô, Mário, você não pode cutucar onça com vara curta Ainda mais lá na Arena Pantanal, né? Que a gente tinha ali dois... No habitat natural Sim, vai ficar tudo nessa seara aí Dois matadores com fome de gol Suárez e Cavani Não dá pra vacilar com os caras, né? O Suárez ali tentando Tentou encobrir o goleiro Cobrança de falta Aquela bolinha pro Cavani ali, pô Pra um centroavante desse naipe Era só... Só cutuca Na caixa Agora... Essa última rodada No final de semana Que vai decidir Sobre o outro jogo Que a gente vai falar daqui a pouco Quem vai pegar o Brasil Chile Ou Uruguai O Uruguai, por incrível que pareça Tava junto com a Bolívia ali Brigando Pra ver quem era o último classificado Aí o Uruguai ganhou da Bolívia A Bolívia ficou com zero pontos Como o Godrian disse Praticamente eliminada Do mata-mata Então, ao que tudo indica Se continuarmos assim Vamos ter Uruguai e Brasil Nas quartas de final E promete ser um jogão, né? Um jogão Defesa brasileira É uma pena Uruguai e Brasil Numas oitavas, né? É Tinha que ser final Tinha que ser uma semifinal No final vamos deixar Brasil e Argentina Neymar contra Messi É, teve dificuldade com a fraquíssima Colômbia, o Brasil Sim, a gente mostrou aqui É isso E o Paraguai também venceu Ganhou do Chile Um gol em cada tempo O segundo lugar do grupo Para os paraguaios E o primeiro lugar do grupo Vai ser decidido Na última rodada Então não tem nada Absolutamente nada decidido Né, Rafael? É isso aí Põe na tela Não se confunda Embora tenham as mesmas cores O Chile atuou com a camisa vermelha E o Paraguai com a branca Fica fácil diferenciar Pela forma como cada equipe atuou Os chilenos Com o seu poderoso ataque De jogadores que atuam no Brasil Como Vargas Obrigou os paraguaios A ficarem atentos Mas Não se engane Nem sempre Quem tem a posse de bola Acha o caminho do gol O inglês naturalizado chileno Que o diga Faltou mira para Ben Bridgerton Já o time liderado pelo zagueiro Do Palmeiras Gustavo Gomes Sabia que era preciso Aproveitar as oportunidades Uma bola perfeita Que para o Paraguai Veio na cobrança de escanteio Brian Samudio subiu Tão alto Que foi impossível Evitar o gol 1 a 0 Paraguai Minutos depois Sem piedade O Paraguai tentou de novo Da mesma forma Enquanto o Chile Apostou na velocidade No drible De três zagueiros Que não se completou Era certo que o Chile Iria pressionar ainda mais Para tentar pelo menos Um empate O problema é que o time Que estava invicto Até então na Copa América Não soube lidar com o fato De sair atrás No placar Contra o Paraguai Foi aí que o cuidado Na marcação Fez falta No segundo tempo Medell derrubou Gonzales Dentro da área Pênalti para o Paraguai Almiron foi para a cobrança E com sangue frio Bateu certeiro 2 a 0 Daí em diante O Paraguai Não quis mais sair Da área chilena O adversário Teve dificuldades De se recompor Entre divididas E cartões amarelos E mesmo com os nove minutos Os acréscimos Já era tarde Fim de jogo 2 a 0 Para o Paraguai Que afastou Temporariamente A possibilidade De pegar o Brasil No mata-mata A gente está aqui Todo mundo fugindo do Brasil Mas o Brasil Não está bem na defesa Está meio a bomba A defesa do Brasil Do meio para frente Está bem legal Mas a gente vê Ataques legais O Uruguai é muito legal De ver jogar Do meio para frente A gente vê Um Paraguai Que a gente Tem historicamente Um time muito bom Do meio para trás Retranqueiro É Historicamente Quase tirou a França Da Copa da França Retranqueiro Isso Mas ali tinha Carlos Gamarra Um dos maiores zagueiros De todos os tempos Não fez nenhuma falta Na Copa do Mundo E também não tomou Nenhum cartão Mário Outra coisa sobre o Paraguai Eu acho que os irmãos Romero Eles devem ganhar Por produtividade Porque todo jogo Os dois entram ali No segundo tempo O Ángel Romero Que vinha sendo titular Até contra o Brasil Nas eliminatórias Estava jogando como titular Ele perdeu a posição Destaque ali Como você frisou Enquanto a gente Estava vendo a matéria Você frisou aqui Que achou pênalti Naquele lance Nós tivemos muito tempo De paralisação Mais uma vez O VAR atrapalhando demais A gente agora Não está vendo Só no Campeonato Brasileiro Porque no Campeonato Brasileiro Todo jogo do Santos Que a gente vai falar Daqui a pouco também Muita polêmica com o VAR Na Copa América No jogo do Brasil Já teve todo aquele rolo Com o Pitana Aí ontem de novo Então a Comebola Precisa institucionalizar o VAR E chamar os árbitros Que vão operar E os árbitros de campo Passar uma orientação Para que isso seja mais rápido Na verdade tinha que ter Árbitro de VAR E árbitro de campo Essa coisa de sempre ter O revezamento Não está rolando Vamos para o WhatsApp? Bora Bora para o WhatsApp? Vamos lá, Gabi O Rogério de Catanduva Que vem o Fluminense Vai ser 3 a 1 para o meu timão Vai Corinthians Vamos falar de Corinthians Na volta do bloco Mas a galera já está empolgando Com o Silvinho É, calma Calma aí O Rodriguinho de Rio Preto Boa tarde, Mari Rafa Ufa O Corinthians ganhou Mas não convenceu O Gustavo Mosquito Se não jogar O Corinthians não ganha Aliás, a gente vai falar Sobre o Mosquito Para mim O melhor jogador Do Corinthians hoje Impressionante Superação, né Mari? Daqui a pouco a gente fala Mas o Rodriguinho Agora já está mais pé no chão O Corinthians Calma O Paulo Castro Salve Mari Rafa Será que o São Paulo Ganha nesse final de semana? Boas férias, Mari Um abraço Valeu Obrigado, Paulão Rapaz Estava até falando com o Califa Sobre isso ali, Mari Que coisa, hein? Na Copa E o São Paulo Vai pegar o Ceará No final de semana O Ceará é um time Muito acertadinho Bom Está fazendo uma campanha Incrível E vai ser lá Vai ser lá no Ceará Xiii Difícil Paulo, semana que vem A gente fala sobre esse assunto De novo Rebeca Isaac De São José Do Rio Preto Ligadinhos aqui No SBT Esporte Ah, que legal Aí Metendo o sinal Do Ronaldinho, né Mari? Aqui, ó Hang Lose É o sinal do Ronaldinho É Boa, boa Deixa eu ver O Taíde, ó Só falta o DJ1 aqui É isso aí, ó Que isso? Lá também tem o Jardinho do Preto O São Paulo não vence Mas será campeão Meu Eita, aí, ó Está torcendo para o Brasil aí, ó Brasileiro nato aí É isso aí Ô, Taíde Sei não, viu? Você fala, eu falo Ah, velho Bota um som aí Do DJ1 E do Taíde Do DJC RZO Que é melhor, né? Vamos para o intervalo? A gente volta já Aguenta aí Você já está sabendo da novidade? É que o Tela 2 A plataforma de vídeos aqui do SBT Agora disponibiliza para você Os seus programas também Agora em áudio É isso mesmo Agora você pode acompanhar os podcasts Dos principais conteúdos do Tela 2 Por exemplo, tem o Líder SA Pensei em filtro Tem o Tela Política Seja na academia No caminho do trabalho Você pode ligar aí o seu Bluetooth Ligar no seu carro E ouvir aonde você quiser Não importa onde você esteja O importante é que você acompanhe os episódios Que já estão disponíveis Nas principais plataformas de áudio Seguinte Aponta aí a câmera do seu celular Para o QR Code E agora Apontou aí para a tela? Você já pode começar a ouvir agora mesmo Toda semana tem um episódio novo para você Esse é o nosso Tela 2 É conteúdo que vai aonde você está E agora em podcast Olha que legal Muito bom Bom, a gente continua aqui falando de futebol Como o mundo gira, né? E gira rápido demais Principalmente para o Corinthians Principalmente para o mundo da bola E o Jô Que estava aí sendo execrado Por conta da chuteira verde Foi um dos protagonistas Da vitória do Corinthians Sobre o esporte Recife Ele participou dos dois gols Dá só uma olhada O Corinthians abriu o placar No finalzinho do primeiro tempo Vital para Gustavo Mosquito Ele balançou e cruzou Jô foi inteligente E mandou para a rede Mas a bola desviou em Iago Maidana do esporte 1 a 0 Ao 7 do segundo tempo Mais um do Corinthians Vital bateu o escanteio E Jô mandou para a caixa 2 a 0 Aos 37 da segunda etapa O esporte diminuiu Patrick levantou na área E Trelles marcou de cabeça Fim de jogo Corinthians 2 a 1 esporte Pode tomar esse gol Vamos lá Antes da gente comentar Sobre o jogo Vamos acompanhar O que o Silvinho falou Sobre a sua primeira vitória Lá na Neokímica Arena E claro O desempenho da equipe Fala aí Silvinho Além da vitória Nós construímos bem Essa vitória Foi de uma boa performance Foi de marcar alto O adversário De buscar situações de gol E eu estou feliz A sensação Como você me perguntou É feliz Pela vitória Dos atletas Está mais calmo A gente está falando Aqui nos bastidores Que o Silvinho Você pegar a primeira Coletiva dele Para agora De hoje Já é um outro treinador Primeira vitória Do Silvinho Como profissional Como técnico profissional De futebol Ele não conseguiu vencer Lá na França É a primeira vitória dele No Brasil Sim E Mário Aliás Na Arena Isso Na Neokímica Arena E o que a gente Estava comentando aqui também Antes de voltar É que ele estava lidando Com Era um turbilhão Ali o Corinthians Foi Gaviões Fazendo protesto O Daniel Avelar Demitido por uma idiotice O Jô Punido Aí vamos dizer Se está certo Se está errado Enfim Acabou sendo punido Então o Corinthians Ele estava Corinthians No olho do furacão No olho do furacão Muito legal A história De dois personagens Como você falou Gustavo Mosquito Perdeu o par Infelizmente Para a Covid-19 Ontem foi o primeiro jogo Dele Fez um gol Foi anulado Mas depois Deu assistência Para o gol do Jô E o Jô Já é o segundo Maior artilheiro Da história Da Neokímica Arena 26 gols Atrás Sabe de quem Mário Romero Oscar Romero Com 27 gols Então Grande Jô Tem tudo para passar Esperar ele melhorar Esse gol não pode tomar Né Rafa Esse gol Foi um pouquinho De falha de marcação Deixaram o Trelli sozinho O Fagner demorou muito Para encostar Não pode A defesa do Corinthians Tem esse problema Corinthians décimo colocado Está se mantendo Ali na meia Mas precisa Atingir a constância Não adianta ficar Nesse perde um Ganhar outro A hora que chegar Do meio Do campeonato Para frente É onde Você para E o Diniz E o Santos Que segue sem embalar Sem conquistar Duas vitórias consecutivas Empatou com o Grêmio Ontem Na Arena Mas na verdade Se livrou da vitória O Marinho fez um gol Ontem Amiguinhos Aquela paulada De fora da área Que eu nem sei Se pode mostrar Pode mostrar esse horário Gabriela Pode Pode Ela falou Pode Então põe aí Na tela Meu filho O Grêmio abriu o placar Aos 4 minutos Rafinha cruzou Bob sim Ajeitou para trás E Diego Souza Pegou de puxeta Para fazer Grêmio 1 a 0 O Santos Empatou aos 29 Camacho Roubou a bola No meio E fez a tabela Com Marcos Guilherme Ele dominou Arredondou E bateu na saída Do goleiro 1 a 1 O Grêmio Voltou à frente No final Do primeiro tempo Falha do Santos Na saída de bola Diego Souza Arrancou E tocou Para Matheus Henrique Ele só completou Teve checagem Demorada No VAR Mas o gol Foi validado Só que o Santos Empatou o jogo Aos 33 Do segundo tempo Com um golaço Do Marinho Ele recebeu no meio E soltou a porrada Bolaço Fim de jogo Grêmio 2 Santos 2 3 fingers 3 edinhas Estilo Rivelino Meu Deus Agora a gente acompanha O que o Fernando Diniz Achou da partida Do retorno Do Carlos Sanches Que foi o primeiro jogo Dele depois Quase 8 meses Sem jogar Fala Diniz Foi um jogo Mais aberto Do que deveria Pelo menos Analisando a nossa parte Conseguiu produzir Oficialmente Mas defensivamente A gente A gente ofereceu Algumas chances Para o Grêmio Que não estava acontecendo Nos outros jogos A gente vai ter que corrigir isso Oficialmente A gente produziu Foi um time muito corajoso Principalmente no segundo tempo E mereceu empate Foi buscar um empate Com muita luta E muita dedicação Relasar o Sanches Para mim é um grande privilégio Poder trabalhar com o Sanches Era um dos jogadores Que atuavam No futebol brasileiro Jogava a conta Que eu mais admirava E depois de um ano Quase um ano Aí parado Ele voltar Já nos ajudou hoje Com sua imensa categoria E a sua presença no campo É bom para o Sanches E bom para o futebol brasileiro É O meio de campo Do Sanches Já está com outra cara Sim O Sanches Camacho Camacho Que eu falei aqui O Camacho vai dar certo no Santos Não deu certo no Corinthians Filhão 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 do Diniz Filhão do Diniz Fala aí O Diniz ele segue a escola De Lucha Maldonado Fabiano Os filhos do Lucha E o Diniz Ele tem os filhões dele Já levou dois O Marcos Guilherme E o Camacho Mas estão dando certo Então a gente tem que Passar esse plano Para o Diniz Sanches Um dos melhores jogadores Do Brasil E da América do Sul Na posição Jogador de seleção Uruguaia Capitão Líder Só não está disputando A Copa América Porque como o Mário falou Muito tempo fora Quase oito meses Sem jogar Retornou ontem Primeira partida Como titular Já foi bem E o Santos Infelizmente Precisa corrigir Essa saída de bola Que como o Diniz Ele sofre com essa saída de bola Em todos os times Que ele comanda A gente vê o gol Do Mateuzinho Que também Mais uma vez Problema do VAR Saída de bola errada O Pará Vacilou ali na reposição Então Não tem Não tem Muita justificativa Tudo bem Ele falou Que ainda está encontrando A maneira Ajustando as peças Mas Cara Todos os times dele Que ele já passou Os grandes Principalmente Sempre falha Na hora de sair jogando E isso é muito perigoso Principalmente Numa Série A de Brasileirão Que todos os clubes São meio que parelhos Exatamente Gabi Tem tempo aí Queria falar da rodada Final de semana Dos paulistas Vamos lá Ó Tem Fluminense E Corinthians Domingo 4 horas da tarde Rafa Jogo difícil Para o Corinthians Muito difícil No Maracanã São Januário o jogo O Fluminense Está jogando muita bola O Roger Machado Conseguiu ali Achar uma característica De mesclar Os jogadores mais experientes Com a galera ali Que sobe de xerém Do Fluminense Que também tem uma base ótima Nenê jogando muito Fred Dando apoio Para a molecada Difícil A gente tem Palmeiras em crise Com o Bahia Em casa No Allianz É no domingo Oito da noite É isso? O Bahia O time do Bahia Muito bom também Bem peinado Pelo dado Pelo dado Cavalcante Jogadores experientes Rodriguinho Gilberto Deu muito trabalho Para o Corinthians No final de semana Santos e Atlético Mineiro Cuca Que xingou o Voadem Do A ao Z Ele falou Que vai sair por causa disso Que o Voadem Dá azar na vida dele Exatamente Foi isso que ele falou Por isso que ele foi expulso Exatamente E Ceará e São Paulo Ceará e São Paulo Eu acho que vai dar Ceará Infelizmente Para o Califa Um abraço Para todo mundo Estou de férias Volto dia 19 O homem que comanda Aqui a massa Já passei o bastão Para ele Ele e o Caio Vocês não mexem nada Beleza Vou olhar tudo depois Demorou Tchau para vocês Bom final de semana Fui eles Tchau